o engaje eletro é confiável é seguro galera vou trazer análise completa desse site que né galera muita gente tem perguntado tem vários produtos com descontos aí de 15% via pics 100% segurança muita gente tem falar tem garantia estendidas tem vários produtos aqui de qualidades e muito desconto será que vale a pena é seguro vou analisar para vocês através também da plataforma Serasa vou trazer essa matéria para vocês vou usar o reclame aqui para gente ver a uma nota que o povo tá dando para o engaje eletro vou usar o site verificação site confiável e se caso você decidir no final do vídeo decidiu comprar vou trazer o cupom de desconto para você beleza só te peço uma coisa deixa o like se inscreva no canal todos os links estão na descrição ou no QR Code beleza galera ficou com dúvida me chama aí bacana eu vou deixar o link no comentário fixado na descrição no QR Code beleza primeira dica é essa porque o Serasa diz que vários sites estão sendo falsificados né sites falsos onde você aplica seu dinheiro galera e o que que acontece não recebe o produto e não recebe seu dinheiro de volta não é culpa do site tem gente que vai lá gasta o tempo criam a cria uma plataforma gente que tem um conhecimento uma plataforma igual né copia o site original e você pede seu dinheiro eu vou deixar o link na descrição do site oficial por Ricardo como você sabe sabe que é oficial vou usar o site verificação site confiável é um site né que ele faz a varredura completa da plataforma né para ver se realmente é seguro fazer a compra beleza primeira coisa pessoal aqui estão resultados né Engage né Info comércio isso aqui é o CNPJ da empresa ele é popular na pesquisa do Google tá com uma nota de sete pontos no reclame aqui uma nota legal também tempo de registro mais de cinco anos isso também é bacana na categoria domínio popular né no Brasil isso é muito bom e a HTTPS SSL que é uma segurança tá ativo então galera segundo site confiável esse site é é tranquilo que eu vou deixar o link na descrição mas antes de você clicar vamos ver o reclamar aqui reclame aqui galera vamos ver a nota que as pessoas estão dando né tá aqui galera nota de sete pontos que que eu acho disso pessoal sendo bem sincero para vocês eu preferi uma nota maior ok mata de oito pontos que é o meu favorito acima de oito porém a nota aqui é de sete pontos o que significa que a empresa empresa boa tá vendo aqui bom boa então não é uma empresa perfeita mais uma empresa boa que tem tentado resolver seus problemas tá então uma alta 7 é uma nota mediana para mim mas aqui tem alguns comentários que você pode estar lendo olha lá deixa eu mostrar para vocês ó tem vários comentários aqui tem um videozinho você pode dar play e tal não é isso aí galera empresa é uma empresa legal bacana pô Ricardo quero comprar nela como que eu pego cupom você vai no site cupom promocional.com o melhor site de cupons do Brasil galera por três motivos galera primeira coisa escreve aqui engar de coca e www.cupom promocional.com cai nessa página procura engaje aqui clica ou vou deixar o link na descrição os três motivos galera são simples no motivo número um quando você clica aqui e vai te mandar para a página galera oficial né da engaje eletro então você já evita de você cair em fraudes número um número dois galera e te manda para a página de ofertas olha aqui ó várias ofertas com desconto então se você tentar comprar nessa categoria você já vai pegar produtos com desconto acima da média essa categoria é uma categoria menor que fica mais escondidinha aqui dá para você achar manualmente porém ele já encurta um caminho para você número número três eles liberam o cupom de desconto galera tá aí dica que eu dou para você entra no site cupom promocional pega o cupom atualizado pode ser que esse cupom que eu tô mostrando para vocês já tem acabado ou tenha um cupom melhor beleza vai ser dá uma estrelinha aqui um like zinho aqui clica aí para a loja e finalizar compra beleza vou deixar o link para você na descrição só te peço uma coisa deixa o like se inscreva no canal e como bônus aí dá pausa no vídeo galera que tem mais aqui ó cupons aqui para você somente quem ficou até o final aquela aquele meu querido escrito fantástico e pelo link galera você vai cair na roletinha aqui que você pode ganhar mais descontos galera é muito legal você clica na roletinha aqui ó você clica puf pelo link você vai cair nessa parte aqui girar roleta ó e eu vou ganhar 50 de desconto olha o cupom anota esse cupom e usa até a próxima fui